Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço. Voltando com o Esporte em Destaque aqui pra você no nosso canal digital da Boc News TV. O Estúdio Digital tá com as portas fechadas em razão da pandemia, né? A questão do isolamento social. Mas a gente vai aqui, cada um no seu quadrado, gravando uma participação, mandando tudo para o Felipe Rei, que é o nosso homem da tecnologia, o nosso editor, junta tudo e transforma no Esporte em Destaque. A gente tem mantido aqui, né? Com uma frequência toda segunda e quarta. Até pra trazer a palavra dos nossos comentaristas e também pra que a gente não perca o ritmo, né? O programa tinha acabado de começar, a gente vai retomar assim que possível. Mas é importante que a gente mantenha esse vínculo mesmo de uma forma um pouco mais tímida, um pouco mais tranquila. Mas é importante que façamos desta forma. O esporte segue, neste momento, uma grande interrogação, como tudo no mundo, né? As pessoas imaginando o que pode acontecer em breve. Já se fala em alguns lugares em retomada de treinamentos, especialmente em Ásia, em alguns lugares da Europa. Aqui no Brasil se fala em campeonatos que podem ser retomados e a América do Sul também sem a presença de torcida. Enfim, torneios que vão ser espremidos, né? No segundo semestre. Ainda não se tem muito claro o que as autoridades do esporte querem fazer. Mas, de qualquer forma, é um ano absolutamente comprometido. Acho que não dá nem pra cobrar mais dos dirigentes esse ano. Ah, se o meu time não for campeão, o que vai ser feito? Por exemplo, no caso do Santos, já era difícil imaginar um título conquistado com um elenco na fase de transição em que está. Então, imaginem agora com tudo parado, tendo que retomar, né? Os jogadores já estavam com dificuldade pra trocar a filosofia do São Paulo pela filosofia do Gesualdo Ferreira. E aí ter que retomar todo esse processo, né? A gente não sabe se vai ter campeonato paulista, se não vai, se vai ser só o brasileiro. Acho que a única meta realmente mais à frente é manter todo mundo aí, quem puder, né? Obviamente, permanecer na primeira divisão. Nem digo que, diante das circunstâncias, talvez não façam aí um campeonato sem rebaixamento. Eu acho que não é nada impossível. Mas, enfim, vamos aguardar. Agora, deixa eu começar a chamar aqui a participação dos nossos comentaristas. Hoje eu vou começar com o Anderson Firmino, que traz aí notícias, inclusive, desse aspecto, né? De conversas de bastidores, de times que estão se movimentando no sentido de retomar a vida assim que possível. E o Anderson, portanto, abre os comentários do Esporte em Destaque do dia de hoje. Tudo bem, Anderson? Um grande abraço. Olá, Alex. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Esporte em Destaque. Prazer falar com vocês mais uma vez. Nessa segunda-feira, todo mundo de quarentena, cada um na sua casa, cuidando de si e cuidando dos seus. Eu queria falar do esporte, né? O esporte continua rendendo notícias, né? E me chamou a atenção, Alex, esse final de semana, uma entrevista do presidente do Santos, o Zé Carlos Pérez, para o blog do PVC, o novo esporte muito bom. Bom, ele fala que acredita que a pandemia do Covid-19 vai promover uma união maior entre os clubes, vai discutir assuntos comuns. Eu, principalmente, não tenho essa visão tão otimista do presidente Pérez, porque eu acho que quem tem privilégio vai querer continuar desfrutando desses privilégios, e quem está correndo atrás vai continuar esbarrando os mesmos problemas, as mesmas indefinições políticas. Então, eu não tenho uma visão tão otimista quanto a do Pérez. Nessa mesma entrevista, ele fala que a questão da dificuldade financeira, né? A questão do salarial, né? Que ele provavelmente tenha dificuldade de pagar o salário de maio, né? Que vem no dia 5 de junho. Até a questão dos patrocinadores, né? Que não tem exposição, que é a desejada, né? Então, tem que negociar de alguma forma, uma compensação para essa exposição, mas porque eu preciso do dinheiro agora. Eu preciso do dinheiro agora e dar alguma coisa de garantia a esses patrocinadores. Então, bem interessante essa entrevista do presidente Pérez. O Futebol Internacional, o Bayern de Munique, voltou às atividades na segunda-feira, respeitando os protocolos da OMS, respeitando as orientações, mantendo o distanciamento dos jogadores, pequenos grupos, enfim. Mas é um sinal de que a coisa começa a sinalizar uma melhor, uma retomada, pelo menos na Alemanha, em outros países da Europa, ainda continuam em situação muito ruim, notadamente Espanha, Itália, França, são países livres que certamente vão demorar ainda mais para poder retomar as suas atividades. A OEFA ainda discute o que fazer o calendário. O Brasil também, o Brasil também discute o que fazer com o calendário do futebol, né? Questão salarial também na pauta. O Brasil tinha negociando, aventando a postaria de negociar. O São Paulo é o último que cogitou essa negociação dos salários. Mas vamos ver o que acontece nos próximos dias. Falando de outros esportes, queria só comentar a escolha do Cole Bryan, do rol da fama da NBA, o anúncio feito no último sábado. Ele que morreu tragicamente no último mês de janeiro, presidente de helicóptero, é uma figura importantíssima da história da NBA, merece esse tipo de homenagem. de falar do Popó, o Asselino Popó Freitas, né? O ex-boxeador, campeão mundial de várias categorias, de várias entidades. Ele está pondo em leilão o cinturão que ele ganhou em 2002 contra o cubano Joel Casamaior. Ele está pondo em leilão o cinturão para poder pegar o dinheiro e reverter em cestas básicas e ajuda as famílias carentes lá da Bahia. Também é uma iniciativa legal que o Popó está tomando, assim como outros atletas também estão fazendo ao redor do mundo. Acho que a união dos atletas da classe esportiva também é muito importante nesse tempo de pandemia. Para encerrar minha participação, Alex, queria dar uma dica de livro, a gente tem feito isso em todas as participações. Aqui o Trauma da Bola, Copa de 82 por João Saldanha. Esse livro aqui é bem interessante, porque ele dá a visão de um jornalista como o João Saldanha, que dirigiu a Seleção Brasileira, breve a Copa de 70. Então tem uma série de artigos que ele fez para o Jornal do Brasil durante a Copa de 82. Isso mostra a visão de um cara que conhecia muito da bola, conhecia dos bastidores do trato com os jogadores, sobre a Copa de 82 que o Brasil, infelizmente, acabou perdendo nas quartas de final para a Itália. E o Senador Tétra foi adiado mais um pouco. Então essa é a minha dica de livro. Um abraço a você, Alex. Um abraço a todos que estão acompanhando o Sporting Star. Uma boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem, muito obrigado. Anderson Firmino, homem do canal Só Esportes, faz essa dobradinha com o Ted Sartori no canal Só Esportes e também ajudando aqui no Sporting Destaque com os seus comentários. Vou chamar agora o Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol. Ele tem feito muitas entrevistas, conversado com muita gente. Claro, além de trazer dentro do Curioso do Futebol matérias relembrando momentos importantes da modalidade do esporte, o Vitor tem ficado muito de olho no que está acontecendo nos clubes pequenos, na possível volta do futebol, como é que isso vai impactar a vida dos clubes, as questões relacionadas às relações, entre as questões de relação com as relações é ótimo, as questões envolvendo aí relações entre também clubes e federações. Vamos ver o que o Vitor tem para dizer para a gente no dia de hoje. Tudo bem, Vitor? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Sporting Destaque dessa segunda-feira, dia 6 de abril. Vou vir com as novidades. Sou Vitor de Andrade, do Curioso do Futebol. Vou vir com algumas últimas novidades do futebol brasileiro. Sei que não tem muitas, mas a gente vai acompanhando. E a primeira delas a gente até publicou no Curioso do Futebol nessa manhã, que a Confederação Brasileira de Futebol divulgou que está isentando os clubes da taxa de registro e transferência. Essa decisão está válida desde a última sexta-feira. E os clubes agora não precisam pagar essas taxas, que dá mais ou menos uma, segundo a própria CBF, 1,3 milhão por mês aos clubes do país de economia, somando todos. Porém, a iniciativa, tudo bem, a decisão da CBF, mas a iniciativa não partiu da CBF. A isenção das taxas de registro e transferência foi uma das solicitações feitas por mais de 250 clubes do país. Esses 250 clubes foram signatários de uma carta entregue à CBF. E não foi só pedido a isenção de taxas, foi pedido também uma ajuda financeira, um repasse de verba de 75 mil mensais para cada um dos clubes. Esses 250 clubes, todos estão fora das séries A e B do Campeonato Brasileiro. A CBF, então, só, por enquanto, adotou a isenção das taxas, mas a ajuda financeira, por enquanto, ainda não foi adotada pela CBF. E a segunda notícia que eu tenho hoje, foi dada também na sexta-feira, que o Jabaquara está fazendo uma campanha de doação e recolhimento de cesta básica e kits de higiene. Começou na última sexta-feira a divulgação. Então, quem tiver material para doar e está aí receoso de sair de casa, realmente a gente está num período complicado no país. E quem puder, quem quiser doar, quem quiser ajudar, é só ligar para o telefone que o Jabaquara deixou à disposição, 99715-2678, também pode chamar pelo WhatsApp, que alguém do Jabaquara vai entrando em contato e vai marcar o recolhimento. E tudo que o Jabaquara pegar, recolher, ele vai repassar para o Fundo Social de Solidariedade de Santos. Então, é uma iniciativa aí do Jabaquara em ajudar aí nessa questão do coronavírus. Eu sei que tem muita gente que está passando necessidades, está tendo dificuldade porque não está trabalhando, principalmente os informais, aquele que dependia de venda e tudo. Está complicada a situação, e o Jabaquara está arrumando uma forma de ajudar alguns outros clubes ceder o seu espaço físico para montar o hospital de campanhas ou algo do tipo, atendimento de saúde, e o Jabaquara, de uma outra forma, está participando de recolher material para a doação. E só para finalizar, alguns movimentos europeus aí já estão querendo marcar datas para o retorno do futebol. A Alemanha já está estudando uma data, a própria UEFA também já está querendo estudar uma data. Só que assim, aí vai uma opinião pessoal, porque está muito cedo. Apesar da curva na Europa estar começando a inverter, está começando a descer dos casos, a gente não sabe se vai ter uma reviravolta. Na Ásia se fala de o vírus estar voltando, não é uma informação 100% confirmada, mas a curva não está nem estável e nem está caindo na Ásia. Ela começa a cair e depois volta a subir. E a Europa já pensando em volta. A China chegou a pensar em volta do futebol e já recuou. Então, é complicado isso. Então, é melhor esperar. Nesse ponto, eu concordo com a decisão da Federação Paulista, que quer tomar uma decisão apenas quando a situação estiver normalizada. Bom, então é isso. Eu estou finalizando aqui a minha participação. Alex, um grande abraço e uma boa semana para todos. Muito obrigado, Vitor de Andrade, o curioso do futebol, trazendo também a sua opinião e as suas informações neste esporte em destaque. Vamos para o intervalo rapidinho. Já voltamos que o Tony Vasconcelos pede passagem acelerando para trazer as notícias da velocidade. Voltamos rapidinho. Até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones Muito bem, voltamos com o esporte em destaque de hoje aqui na Boc News TV. Agora para ouvir o Tony Vasconcelos, porque a Fórmula 1 também se movimenta, já pensa no que vai fazer. Corridas mais curtas, menos provas, invadindo a outra temporada, enfim. Não sei bem o que vão bolar. A Fórmula 1, como a gente sempre cita aqui, é diferente do nosso futebol local. Precisa de uma questão logística muito forte e os dirigentes certamente estão pensando nessas alternativas. Mas com outras informações e com muito mais propriedade para falar, chega agora o Tony Vasconcelos. Tudo bem, Tony? Um abraço. Olá, meus amigos deste esporte em destaque. Um abraço a todos. Um abraço, Alex. Voltamos aqui com esse momento da quarentena, do isolamento, que esperamos que dê resultado e certamente está dando resultado, porque é o que a resposta mundial está necessitando. Mas é claro que as coisas são complexas e as questões econômicas também são envolvidas. E na Fórmula 1 não é diferente. Nesse fim de semana, o chefe da equipe McLaren, Zach Brown, deu uma entrevista à mídia inglesa, notadamente à BBC, onde ele comentou as dificuldades financeiras de algumas equipes de Fórmula 1 que podem sair do grid para um primeiro momento de crise, mais aguda. Não é o caso da McLaren, que inclusive cortou funcionários, teve aí problemas já relativos à parte financeira, mas deu um acerto que nem sempre é o melhor, no caso principalmente do empregado, mas o empregador acaba tomando essas atitudes radicais para sobreviver. Ele deu a entender que pode acontecer problemas. A própria Haas, a equipe norte-americana do Gini Haas, pode ter problemas e se manter, não é uma questão nem de só dinheiro em si, é de tornar o negócio viável. E essa questão do Haas tem uma equipe na Nascar e tal, pode ter algum problema maior na Fórmula 1, apesar do Romain Grosjean, o francês ter dado conta de que acredita no futuro positivo da equipe. As coisas também podem ser muito mais duras para a própria Racing Point, que vai mudar de nome para Aston Martin. Como eu disse aqui no último programa, Aston Martin, que tem 17%, o Lawrence Stroll, que é dono da Racing Point, vai colocar o nome na equipe para o ano que vem, e ela tem problemas financeiros, coisas que também podem se desenvolver de forma negativa para a equipe atualmente a Racing Point. Mas, enfim, no computo geral, um problema grave para a economia mundial e que vai afetar a Fórmula 1. A Fórmula 1 tem o calendário no momento para o Canadá, mas eu ainda acredito que só o grande prêmio da França em julho é que será realizado. Nós temos oito etapas canceladas e acho que a nona será o Canadá. É questão de tempo. Agora, a França é que será a abertura, porque o Canadá também não está em nenhum momento preocupado com essa corrida. Um país extremamente afetado, até porque faz fronteira com os Estados Unidos, e os Estados Unidos é o país mais afetado do mundo no momento, com o Covid-19, e essa questão do Canadá tem muitos casos. A questão da doença no Canadá está muito séria. Não acredito que em junho o Canadá, mesmo que tenha começado a acertar a sua situação com relação à saúde pública, faça essa prova. Vai ser muito difícil que isso aconteça. Apesar de não estar cancelada, eu penso que a abertura, repito, será na França apenas em julho. se acontecer. Mas essa, eu acho que é mais fácil de acontecer. Esperamos que até julho tudo esteja resolvido. Com relação ao Brasil, o automobilismo brasileiro todo parado, o que vai gerar muitas e muitas crises. As coisas têm acontecido de forma muito difícil, já era difícil para o automobilismo brasileiro. As equipes de Stock Car estão passando momentos de dificuldade. Todos os negócios que estão fechados e que têm os seus problemas relativos à pandemia estão passando extremas dificuldades. Então, não adianta a gente ficar chovendo no molhado. Será um ano dificílimo para todos envolvidos no esporte. Eu não estou nem falando de todas as outras áreas. Estou falando do nosso comentário aqui. Dificílimo. Inclusive, para as entidades mais ricas. Que dirá para as mais necessitadas. Tanto é que aqui mesmo, trazendo para a nossa Baixada Santista, o próprio Sérgio Guedes, técnico da Portuguesa Santista, aguarda com ansiedade que o campeonato comece o quanto antes, assim como toda a diretoria da mais briosa e dos clubes da A2. Por quê? Porque pode ficar parado. Não tem mais. Daqui a pouco, corta o salário de todo mundo. Acabou. Ninguém recebe mais nada. Recisão de contrato. E aí a coisa fica muito difícil para se manter. A gente não sabe como será essa questão relativa à Fórmula 1 com detalhes. Uma coisa importante que é bom que se diga é que esse GP virtual que teve, inclusive ontem, vencido pelo Charles Leclerc. Charles Leclerc ganhou o GP da Austrália que teve participação de alguns pilotos. O Lando Norris não correu, teve problemas com o seu equipamento no game lá e não correu. E a vitória ficou com a Ferrari. Mas não pegou. Diferentemente do da Indy, que foi legal, um pouco melhor, esse grande prêmio virtual da Fórmula 1 não tem agradado a maioria. A Indy é mais interessante. a NASCAR também tentou. Não foi algo assim que se achou maravilhoso, entendeu? Mesmo nos Estados Unidos lá os maiores fãs não entraram muito nessa história do esporte virtual e a Fórmula 1 me parece que não terá sucesso porque os pilotos não querem correr a maioria deles. O Verstappen declarou que não corre de jeito nenhum. E é isso, né? Vamos aguardando mais informações principalmente do caso da situação econômica das categorias, né? Esse agora é o caso principal em relação ao automobilismo nacional e mundial e aguardando mais importante de tudo que essa pandemia possa regredir, que a gente possa retornar o quanto antes à vida normal, mas no momento com muita seriedade enfrentando esse isolamento que precisa ser debatido, estudado e levado em conta muita coisa, mas a gente precisa enfrentar de cabeça erguida isso aí, tá certo? Um grande abraço a todos, saúde para todo mundo e até a próxima. Tchau. Muito bem, muito obrigado Tony Vasconcelos pelas suas informações do Mundo da Velocidade. A gente vai fechando aqui esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo aos nossos apoiadores, a Clínica Indocentro que os senhores viram aí no intervalo, também ao Peter Leandro e a Dani Haddad de fisioterapia, também a Ótica Gabs sempre com a gente, agradecer a toda a equipe do Boc News, ao Felipe Rey que tem editado aqui este nosso programa, também ao apoio do Fernando de Maria, do Humberto Chalub, que estão fazendo também um trabalho muito sério, muito importante de divulgação dos aspectos desta pandemia e da forma como ela tem se manifestado aqui na nossa região. Então, o Boc News fazendo o seu trabalho jornalístico de bem informar a população da Baixada Santista e a gente vai contribuindo aqui com os destaques do esporte duas vezes por semana dentro da Boc News TV. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos pela audiência, se você não é inscrito no canal da Boc News TV no YouTube, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta este nosso vídeo e os outros também, compartilhe, se possível, nas suas redes sociais, na quarta-feira a gente volta trazendo mais detalhes aí, quem sabe alguma entrevista especial dentro do nosso programa para manter você muito bem informado neste momento. tá certo, meus caros? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV.